Hoje eu resolvi explorar com vocês uma faceta das redes que é muito pouco explorada, tá certo? E que na verdade eu acho que é uma grande vantagem do uso de redes para tratar conhecimento e eu intitulei o que eu vou falar hoje sobre redes e semântica e é por isso que eu pedi para vocês definirem semântica e na verdade o que eu vou mostrar para vocês hoje é que as mesmas redes que a gente trabalhou nessas últimas aulas as redes complexas, as ciências de redes, elas têm servido em outros propósitos elas têm duas coisas fundamentais que eu vou mostrar hoje uma é que quando você começa a extrair conhecimento você começa a ter uma necessidade de deixar esse conhecimento materializado e guardado e progressivamente aprendendo mais ou acupulando conhecimento e muitas vezes os sistemas de aprendizagem, todos esses sistemas eles acabam sendo coisas estanques, você faz um negócio, aprende um negócio, gera um modelo e aquele negócio que estanque e aí você vai fazer outra coisa, você vai fazer outra coisa então eu quero mostrar que quando você trabalha com redes você consegue construir formas de representar e crescendo esse conhecimento e é uma das coisas que a gente fala hoje e outra coisa que eu vou mostrar hoje é a questão da semântica porque no fundo tem um pedaço filosófico dessa aula que ela vai começar com a pergunta que eu fiz agora para vocês e que é, na minha opinião, uma grande mudança que está sofrendo a forma como a computação lida com essas coisas a partir das últimas conquistas então, vamos lá, eu quero aqui para vocês definirem semântica o que vocês acham que é semântica? semântica é o papel do treino, o assunto é dentro do contexto é um ponto, pode ser que ele tanto há uma noção antilegal ou um substantivo isso de maneira sintática mas pode ser, por exemplo, ponto de ônibus então ponto de costura, ponto de escura então você disse que a semântica é o que? não entendi a primeira semântica é a definição de um termo dentro de um contexto é a definição de um termo dentro de um contexto definição para quem? para uma pessoa, por exemplo? para o interlocutor para o interlocutor alguém escreve, alguém recebe então, quando a gente fala que tem uma semântica você está dizendo que tem uma certa definição daquilo ali eu consigo sempre definir alguma coisa? ou tem coisas que a semântica é eu não consigo escrever em palavras mas eu consigo perceber então, eu estou provocando vocês tem mais, quem me deu outra definição de semântica? e as descrições de uma linguagem fazem? linguagem de língua ou linguagem de programação? língua ou linguagem de programação? é, os nomes de compreensão tá, então você acha que a semântica tem a ver sempre com a língua? é uma linguagem por exemplo, esse quadro verde tem semântica para você? quando você entra aqui e você vê tem semântica isso? ou não? vazio não é, por exemplo, eu posso saber uma semântica de uma linguagem que tu quer para se produzir um conteúdo ali então você acha que ele é assim do jeito que está alguém acha que tem semântica esse quadro assim do jeito que está? você acha que tem? por que ele tem semântica? quando você vê, tipo, o meu quadro vazio vai se pensar, ok, tipo, sei lá, não teve aula ele está, tipo, bem limpinho, por exemplo então, ok é, tipo, a última pessoa que o lançou a sala provavelmente é um bom quadro também tem várias coisas que você pode fazer esse é bom, porque é eu trabalhei muito numa área chamada web semântica e eu lia os textos e dizia assim ah, esse texto não tem semântica eu falei não existe nada nesse mundo que não tenha semântica nada certo? ela tirou um monte de coisa desse quadro eu posso tirar assim o quadro é verde isso tem semântica? tem se você atrasse na sala e o quadro fosse de cor de rosa você iria dizer peraí, não é assim que é um quadro de uma sala isso está diferente por que que esse quadro está correndo? então, ele se vê de já uma mensagem que está transmitindo para vocês está certo? tá, mas e aí? semântica vamos lá eu quero mais gente falar de semântica porque eu quero mostrar para vocês uma limitação na percepção da semântica a gente colocou que é o significado estruturado significado estruturado de um conjunto significado para quem? para uma pessoa? para um ser humano? eu posso dizer que alguma coisa tem significado para uma máquina? pode? vocês acham? eu nunca achei que ia achar porque para mim significado tem a ver com consciência então eu nunca gostei de usar significado para computador mas você pode achar que tem e na verdade o desafio hoje é esse está certo? bom então, por que que eu puxei de vocês? vocês acham que é possível pensar em semântica sem pessoas? eu tirei as pessoas eu posso falar em semântica? não não tem mais ninguém morreu todo mundo na terra tem semântica? eu acho que sim então o desafio é esse está certo? e eu vou trazer para vocês um desafio maior ainda que é quando a gente começa a transportar isso para as máquinas certo? então a gente fez aquele exercício da aula passada vocês lembram? e no final da aula a gente concluiu com uma coisa que era assim a gente clusterizou certo? as doenças de acordo com sintomas com a similaridade baseada em todos aqueles que pedem e a gente foi lá e pegou lá o MESH que é uma classificação feita por pessoas a gente fez uma sobreposição é claro que o que a gente fez na sala foi meio simplificado mas no ativo ele faz isso de uma forma bem mais sistemática e mostra que tem uma interseção grande então o que você percebe se eu não pegar essa classificação feita por seres humanos eu tenho um certo conhecimento latente embutido nesse gráfico essas doenças tem uma similaridade que foi descoberta a partir e que eu poderia dizer o seguinte teve interferência humana na forma como essas coisas se clusterizaram? a pergunta é capriciosa teve interferência humana? eu acho que sim porque os sintomas os sintomas já são descritos por um humano ele deve falar que o sintoma ele sentiu isso já tem bairros a gente vai transferir também tem bairros a gente pegou o olho bom, então por exemplo os sintomas eles são definições humanas e os artigos científicos de onde eles extraíram as similaridades foram escritos por pessoas também mas eu gradativamente podia ir tirando umas dessas coisas por exemplo eu podia não usar mais os artigos científicos só usar a relação genética eu poderia ir reduzindo até o ponto é claro não dá para tirar totalmente o humano mas eu estou dizendo que eu poderia chegar a encontrar essa essa mesma clusterização partindo com dados que eu extrai quase que diretamente da natureza genes, proteínas, etc a única coisa que ia ser difícil é a definição de doença que isso aí são pessoas que fazem mas a gente também vai lidar com isso aí daqui a pouco legal então tem alguma coisa aí que está começando a surgir e se tem uma interseção forte com o que a gente está chamando de semântica para as pessoas a gente começa a pensar o que seria semântica para as máquinas está certo? e aí será que depois de eu ter mostrado isso a gente poderia revisar o conceito de semântica? alguém revisaria o conceito de semântica? vocês estão pensando onde é que eu quero chegar então vamos lá vamos descrever um teste famoso chamado Turing Test quem é que sabe me explicar o teste de Turing? para dizer se uma máquina é inteligente é inteligente não sei se vocês lembram isso vocês podem imaginar dois quartos dentro de um quarto tem uma pessoa dentro de um quarto tem uma máquina e eu através de um terminal ora converso com uma ora converso com outra se eu não conseguir distinguir quando eu estou falando com a pessoa quando eu estou falando com a máquina então essa máquina é inteligente qual é o problema dessa definição? isso é um é um sarrafo muito baixo é um sarrafo muito baixo a gente facilmente enganado a gente pode ser enganado? sim mas tem outras questões qual é o referencial de inteligência? é uma pessoa é um ser humano então se se na verdade existisse um universo de baratas e as baratas resolvessem fazer o teste de Turing de máquinas inteligentes as habilidades dessa máquina iam ser o que? fugir de uma chinelada correr quando a luz acende quando der dar uma voada esse é o teste de Turing de uma barata o que o referencial o que ela ia tomar era ela mesma está certo? então quando a gente fala de semântica e quando a gente está começando a analisar a capacidade das máquinas de fazer coisas a gente acaba sempre usando o nosso referencial está certo? então a gente tem sempre um human semantics a gente pensa nas coisas a gente tenta definir as coisas baseado no que a gente usa de semântica e a gente realmente trabalha muito com a máquina e aí agora quando a gente fala de human semantics na hora que a gente tenta pegar isso e jogar para a máquina a gente começa a ter alguns problemas está certo? por exemplo se eu usar uma palavra célula tem semântica? cuidado com o que eu falei tem, né? tudo tem semântica mas o problema é se eu usar a palavra célula sozinha qual é? pode ter vários significados então vamos fazer assim leia essas duas frases e me digam qual é o significado de célula na primeira e qual é o significado de célula na segunda então na primeira célula é o conceito que o pessoal usa que é um pequeno quarto um pequeno que se usava geralmente nos conventos nas coisas tinha lá célula usava essa palavra geralmente e célula no segundo é um ser vivo mas como é que vocês sabem? eu estou escrevendo do mesmo jeito pelo contexto e o que é contexto para vocês aí? então eu tenho outras palavras que não são nem palavras soltas elas estão estruturadas numa narrativa mas ela tem outras palavras que acompanham a palavra célula e que através delas eu consigo definir como interpretaria a palavra célula então essas outras palavras que acompanham célula que seriam o contexto elas estão me dando digamos assim atribuindo um significado mais preciso para a palavra célula tá certo? tá legal então a gente começa a pensar assim ok a gente começa a pensar em semântica e na verdade a gente vai ver que esse tipo de abordagem começou também a ser transferido para as máquinas né a gente começa a fazer as máquinas conseguirem entender a diferença entre a primeira célula e a segunda célula a partir do do que está em torno das concorrências ou do contexto que está em torno dela e a máquina também começou a conseguir de uma certa maneira eu prefiro usar a palavra interpretar né mais do que tem gente que fala compreender mas eu acho compreender para mim tem a ver com com consciência né que a gente ainda não alcançou mas interpretar o que está escrito ali tá daí o que acontece quando quando a gente começa a falar de semântica e quando a gente começa a falar de máquinas é que a gente pensa assim bom tem mais de um tipo de semântica na verdade e quando a gente começou a querer colocar expressar ou formalizar semântica surgiu o conceito de semântica explícita tá o que que é a ideia de semântica explícita bom é do ponto de vista do ser humano não necessariamente a semântica ela é explícita certo a semântica ela pode ser aprendida ou ela pode ser inferida então eu vejo uma árvore e eu sei que aquilo é uma árvore porque eu sou um ser que é capaz de reconhecer o padrão de olhar aquilo ali e entender e eu sei que é uma árvore ninguém precisa me dizer olha André isso aqui é uma árvore professor a gente pode dizer então que a semântica explícita ela está relacionada com a ciência e a semântica implícita com a consciência na verdade o termo semântica explícita que eu estou usando aqui é um termo que é usado no contexto de representação computacional tá certo então no fundo eu não sei se há outras outras formas de falar de semântica explícita mas semântica que eu vou mostrar é quando eu computacionalmente consigo tornar a semântica daquilo que eu estou fazendo explícita mas até nesse próprio conceito mesmo o povo disse hoje mais cedo aqui eu acredito que máquina não tem consciência é mas a gente é capaz de ensinar a máquina a ter ciência né o que é perceptível o que é uma o que é quente através da união de dados dados a gente consegue determinar agora o que é implícito o que fica nas entreminhas aí é mais difícil o que é subjetivo é mais difícil que a máquina o que nasce da consciência né seria mais ou menos isso mais ou menos porque consciência pra mim é uma coisa num nível mais alto por exemplo hoje em dia a gente já está fazendo máquinas ai cara tem que tomar cuidado com esse braço ele dá uns repuxões ah não é eu estou conseguindo ensinar máquinas a a a pegar uma imagem de uma árvore e conseguir de uma certa maneira associar algum tipo de roda ou algum tipo de coisa é interpretar essa máquina certo então isso também tem e a gente vai discutir isso num certo nível de semântica para a nossa máquina e daqui a pouco a gente vai discutir o que é semântica para a nossa máquina só que essa semântica ela foi inferida ela não está explícita tá certo o que é semântica explícita semântica explícita é quando a máquina não faz nenhum esforço para inferir nada eu consigo de alguma maneira construir uma estrutura que a máquina consegue ler e interpretar essa semântica certo e isso a gente está chamando de semântica explícita isso é lindo só que não é tão fácil de você chegar ah André você fala lindo você construiu uma plaquinha mas e daí né como é que eu coloco isso num computador então a gente começa a entrar numa área que a gente chama de formalização do conhecimento eu quero que a máquina consiga interpretar mas para interpretar as máquinas elas são muito chatas eu preciso formalizar as coisas tá certo então eu começo a pensar em estruturas por exemplo vou pensar aquela célula que eu mostrei para vocês e aí vocês já começam a ver um gráfico aparecendo aí daqui a pouco a gente vai chegar nisso então tem essa célula aqui que é um significado tem a palavra célula que é uma coisa que está mais ampla aqui tem essa célula aqui que tem um significado na área de biologia que está associada a núcleo e outras coisas cetopásmica tem essa outra célula que está aqui que está associada a um cubículo por exemplo a um sinônimo de cubículo então as pessoas começaram a criar esforços para dizer assim será que eu consigo representar aquilo que eu estou interpretando de tal maneira que a máquina leia e use aquilo para fazer algum tipo de processamento para fazer algum tipo de interpretação aí surge uma palavra não sei se vocês já ouviram essa palavra em inglês é uma palavra chamada ontologia então a palavra ontologia surgiu ela ganhou força ali para a década de 90 quando Gruber fez uma definição dessa palavra e ela compreendia um conjunto de iniciativas de várias pessoas dizia assim vamos tentar vamos tentar construir estruturas que possam tornar a semântica das coisas explícita que as máquinas possam interpretar então o Gruber definiu lá atrás de uma forma muito simples que uma ontologia é uma especificação explícita de uma conceitualização tá certo tá então eu ia juntar todos os meus slides nesse slide mas eu não consegui então vocês vão ver um passeio daqui a pouco eu vou começar a abrir um outro slide e volta pra cá e vai ser assim a vida é isso aí tá e depois surgiram outras definições como por exemplo é o Borst ele preferiu chamar de formal do que explícito né porque pra ele formal dava mais precisão ao que você estava querendo fazer alguma coisa que pudesse ser lido processado interpretado por uma máquina tá certo e ele acrescentou que essa conceitualização ela deveria ser compartilhada e aí o Studder né então Aguarino que é uma grande pesquisadora nessa área pegou e adotou a Studder que foi uma junção das duas que ele disse bom uma ontologia é uma especificação formal e explícita né de uma conceptualização compartilhada tá isso é lindo de falar assim numa frase mas o que que isso quer dizer na prática tá certo bom aí agora a gente vai começar a dar um passeio tá para pelo que a gente chama de formalização né ou formalismos certo que é o esforço que foi criado para a gente chegar nessa representação em linhas gerais a gente tem uma missão certo peraí deixa eu achar a missão aqui eu espero que eu ache a missão não é você parece que a missão ela ficou perdida em alguma aba louca aí deixa eu ver se eu acho a missão facilmente essa aqui é a formalização vamos ver é isso que eu falei tá espalhado aqui peraí não é é tinha um desenho aqui achei o desenho bom então basicamente de uma forma geral qual é o movimento que a gente quer fazer tem muita coisa que eu estou expressando de uma forma muito simplificada por causa do tempo da aula certo eu tenho aulas muito detalhadas sobre cada uma dessas coisas que eu estou falando depois se vocês quiserem assistir mas o que é a ideia de conceitualização a ideia de conceitualização é que quando você chega num certo domínio ou você tem um certo discurso você tem um conjunto de conceitos termos relações que são compartilhadas entre aquelas aquela comunidade ou as pessoas que estão lidando com aquele discurso não é e esse conjunto de conceitos que é compreendido que é tratado por esse grupo é chamado de conceitualização e o que que o pessoal chama de formal uma conceitualização formal e explícita é eu conseguir pegar essa conceitualização que aquelas pessoas compartilham sem nunca ter se preocupado em dar um formato formal para aquilo e construir uma representação que uma máquina consiga ler e interpretar certo? Oi? 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 tem uma relação com o analisador semântico de um compilador só que nesse caso semântica com o compilador é muito mais limitada e bem definida do que semântica em um contexto mais amplo você entendeu? porque análise semântica o que a gente chama de semântica quando a gente está compilando um programa por exemplo é um universo bem mais restrito bem mais controlado e bem mais fácil de você definir como é que você vai lidar com a semântica você entendeu? mas tem certas relações tanto que quando você estuda compiladores você vai pegar a galera da linguística lá e vai pegar a teoria da linguística para você poder trabalhar com coisas da linguagem de programação é tá então oi é uma excelente pergunta o que que eu estou chamando de interpretar porque que eu evito algumas palavras como compreender né é interpretar aqui significa que a máquina ela consegue tomar alguma ação que está relacionada com aquela informação tá certo? ou seja vamos imaginar que eu queira fazer a seguinte pergunta e a gente vai fazer isso aqui um vírus é um ser vivo? é uma pergunta que eu poderia fazer para esse conhecimento certo? o que que significa ser capaz de interpretar? significa que a gente tem que ser capaz de ler essa representação de responder essa minha pergunta é um ser vivo mas a gente tem que ser um conjunto escrito de possíveis queries que você pode fazer né não ou não a definição aqui tem que ser qualquer query por exemplo se perguntar o vírus ele sei lá fazer uma pergunta para o assunto sei lá o vírus ele ele gosta de azul sei lá então o que você está questionando aí existe dois conceitos que estão interligados mas são dois conceitos separados que é o seguinte se a máquina consegue ler e interpretar tá e o quanto a máquina consegue fazer com aquilo que eu entreguei para ela tá certo? então por exemplo eu posso representar essas informações de tal maneira que a máquina consiga ler e interpretar tá certo? mas até onde a máquina vai com aquilo que ela consiga ler e interpretar isso é tudo uma área que eu posso mostrar que é uma área complexa tá certo? por exemplo eu vou dar um exemplo vamos imaginar que eu tenho uma representação de conhecimento onde diz que A é filho de B certo? e que B é filho de C certo? ou eu não vou usar nem a palavra filho vou usar a palavra herdeiro tá? então A é herdeiro de B e B é herdeiro de C certo? é uma inferência imediata seria se eu perguntasse se eu perguntasse para a máquina A é herdeiro de B a máquina vai saber dizer que A é herdeiro de B tá certo? porém eu poderia perguntar A é herdeiro de C então para a máquina responder se A é herdeiro de C ela teria que ser capaz de saber que a propriedade herdeiro tá? ela é transitiva para que ela saiba que A é herdeiro de C aí a gente começa a acrescentar outras questões ligadas a ontologia que eu vou tratar daqui a pouco que é qual é o poder de expressão do formalismo que eu estou usando então os formalismos eles tem poderes de expressão diferentes dependendo do problema que você quer resolver com eles tá certo? tá? então a questão é quanto a máquina vai conseguir fazer com isso que eu estou então nós eu estou desenhando um grafo aqui mas isso aqui não é a evolução de tudo eu estou só intuitivamente trazendo a questão tá? mas o formalismo é o que a gente vai ver agora é um negócio mais complicado tá certo? então aí vem a questão do formalismo né? e quando vem a questão do formalismo aí é uma saracutiara tá? eu tenho uma aula só sobre isso se vocês quiserem assistir eu vou aqui eu vou passar assim voando muito rápido mas é só para vocês terem uma ideia mas é ah eu quero representar a conhecimento então uma das formas de formalismo e aqui eu não estou falando de ontologia ainda daqui a pouco a gente vai voltar para ontologia é as famosas árvores de decisão né? ou árvores de conhecimento onde eu tenho verdadeiro ou falso né? e aí eu eu consigo ir descendo nessa árvore e chegando no lugar essa é uma forma de formalizar o conhecimento né? uma outra forma de formalizar o conhecimento que é muito antiga aqui tem um trabalho do MySing que é um software muito interessante que eu até ouvi um relato recente que alguém usou isso para diagnosticar recentemente uma doença esse é um software da década de 80 e o MySing ele é baseado em regras então na verdade esse é um software que ele vai fazendo perguntas sobre 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 certos exames para dar um diagnóstico para a pessoa né? e então a pessoa vai vai respondendo aquilo ali e aí o sistema ele dá um diagnóstico do que você tem esse é o famoso chamado sistema especialista e nesse sistema especialista eles tentavam pegar o conhecimento de um especialista e representar e isso podia ser representado por regras ou por uma árvore de conhecimento tá certo? e se usa muito até para o ensino por exemplo de medicina árvores de diagnóstico onde você vai vendo ah se você for por aqui é isso se você for por aqui é aquilo quanto a máquina conseguiria interpretar isso aí e fazer alguma coisa com isso mas note que árvore é uma coisa mas tem mais coisa tá? bom eu vou pular aqui um monte de coisa né aqui tem a questão das regras que eu mostro que começou lá na Babilônia e tal tá certo? então vocês estão vendo que é na Babilônia então é antigo né aí eu falo um pouco sobre regras quem quiser depois assiste essa aula eu mostro como mais se constrói regras fazer-se isso e aquilo então aquilo outro né é um sistema de regras tá? tem programação em lógica então quem já usou linguagens como o Prolog né tem formas de você criar regras é um sistema que você faz inferências também né onde ele infere coisas que é uma outra forma também de representar conhecimento mas eu não vou entrar em detalhes tá? tem frames que foi foi introduzido por Marvin Minsky que também é uma forma de você entender um contexto e representar um conhecimento dentro desse contexto é tô pulando um monte de coisa e tem as redes semânticas e isso aqui pra mim começa a interessar porque vai começar a chegar perto de onde a gente quer chegar qual a ideia da rede semântica? né a rede semântica é a ideia do seguinte será que eu consigo começar a representar conceitos objetos e as relações entre eles como se fosse uma rede porque a rede no final das contas parece a forma mais natural de sair representando coisas que são interrelacionadas de uma forma bastante ampla e digamos assim de várias maneiras e no fundo as redes foram as que ganharam mais notoriedade nessa área de ontologias e representação do conhecimento notem o que eu quero chamar atenção é elas não são a única forma de fazer a coisa e muitas vezes elas não são suficientes tá mas elas são as que estão ganhando mais notoriedade tá então as redes elas são usadas há muito tempo né onde as pessoas ficam tentando representar coisas desde a filosofia talvez lá atrás mas a ideia da rede é que você vai ter nós e arestas certo e arestas vai representar algum tipo de relação entre esses dois nós e ela pode ser direcionada ou não direcionada tem várias formas de fazer essa rede tá certo então por exemplo esse é um exemplo de rede semântica tá certo é uma pessoa é cônjuge de uma outra pessoa que tem certo e assim por diante você pode ir representando as coisas como uma rede aquela aquela representação que eu mostrei pra vocês das células é uma representação usada pelo WordNet o WordNet ele é classificado eu vou demonstrar essa questão como um tesalus ele tem uma enorme quantidade de palavras do vocabulário em inglês e ele representa as relações entre essas palavras como se fossem grafos onde você tem relações entre essas palavras né relações como por exemplo é existe hiperlim e iponim que é mais genético e mais específico tá polonim e meronim que é parte de eu sou parte de e esse tem uma parte né tem sinônimo então ele sai representando as relações entre as coisas tá certo e tem a lógica de descrições que eu vou pular aqui porque não eu não vou entrar agora então ah então quer dizer André que eu poderia construir uma rede não é e essa rede ela poderia representar é algum tipo de conhecimento né como é que é essa rede é um grafo né como é que é esse grafo então na verdade até agora a gente não tem prestado muita atenção no grafo eu só tenho falar genericamente assim gente o grafo é um conjunto de nós é um conjunto de arestas né e vamos pra frente né vida que segue só que se vocês começarem a reparar ah não peraí mas eu posso ter propriedades relacionadas ao nó lembra eu vou definindo valores eu posso ter propriedades associadas às arestas também né e aquela cela futeada de arquivo CSV francamente né ninguém aguenta mais né botando aquelas coisas importando nesse tosqueiro será que eu não poderia ter uma representação nativa pra começar a guardar essas representações vamos pensar no grafo que a gente fez na aula passada tá bacana André ficou legal mesmo o que você fez assim mas e daí você gravou num arquivo formato SIS quem é que vai ler aquilo quem é que vai usar aquilo né então eu conseguiria criar por exemplo um repositório onde eu rolo aquele algoritmo eu estabeleço aquelas comunidades e eu gravo nesse meu repositório e eu agora sei que eu descobri esse conhecimento e tá ali naquela comunidade então a gente começa a se perguntar legal você quer ter um gráfico que tem conhecimento como é esse gráfico aí a gente entra na no setor dos grafos e uma coisa que parece muito trivial não é e não existe um consenso na comunidade só tem um dono só tem umas aderças e você vai lá e duas né ah não mas tem umas propriedades aí o cara fala não tá bom fácil resolver isso vamos criar um negócio chamado grafo de propriedades isso aqui eu vou pular tá então tá 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 então vamos começar pensando o seguinte a ideia do grafo é o que? é que uma coisa que todo mundo concorda é que cada nó vai ter algum conceito ou alguma unidade de conhecimento certo e cada essa relaciona essas duas coisas tudo bem? isso aí é um consenso tá só que daí pra como eu vou fazer isso como eu vou representar esse conhecimento é que é o problema então vamos lá não essa parte eu vou pular porque eu não quero eu quero ir direto pro meu grafo aqui então uma das uma das horas mais fáceis de entender um grafo é o que o pessoal chama de grafo de propriedades certo? grafo de propriedades é sensacional em algumas coisas e bem ruim em outras tá aqui é um grafo de propriedades você imagina que você tem um nó e você tem nesse nó eu posso pendurar propriedades tá certo? de uma certa maneira o que o Citoscape fez foi um grafo de propriedades tá eu posso eu tenho meus nós ela não daquele eu posso enfiar quantas propriedades eu quero tá a gente tem bancos de dados que representam coisas assim como o Neo4j eu tenho guarda-nos um banco de dados e dentro deles eu posso botar propriedades inclusive algumas análises complexas que eu fiz aqui com vocês tem vídeos meus que mostram como é que você faz isso no Neo4j então você poderia fazer aquelas mesmas coisas que eu fiz no Citoscape eu poderia trazer um gráfico um banco de dados e gráficos e rodar algoritmo de modularidade algoritmo de centralidade etc tá quais seriam as vantagens e as vantagens a vantagem num banco de dados é que tudo fica ali nativamente né você vai guardando vai mantendo até o conhecimento que você gerou você pode deixar armazenado naquele banco de dados né e se alguma outra pessoa algum outro pesquisador quisesse usar o conhecimento ele poderia acessar diretamente o banco de dados então vocês imaginam que isso é um sonho né qual a desvantagem de usar um banco de dados versus usar um Citoscape da mesma tá a desvantagem é que o banco de dados é um banco de dados você vai ter que fazer tudo na base da coisa ah mas eu quero ver as comunidades não meu amigo isso é um banco de dados isso aqui não é software de visualização nem nada certo então aí cada um faz o seu papel né e aí existe a noção de aresta e a aresta ela também pode ter propriedades associadas a ela né eu posso colocar ali o conjunto de propriedades lindo aí alguém arranjou não sei porquê um exemplo de dinossauros né nem dinossauros são animais pré-históricos um plesiosauro não é um dinossauro e eu imagino que vocês precisem saber sobre isso no próximo trabalho vocês vão precisar explicar porquê tá mas esse é um plesiosauro e esse é o fechamento do plesiosauro no museu de história natural de Paris tá e aí eu quero representar o meu preciosauro como um gráfico aí eu posso criar propriedade tá o tamanho dele é sei lá 5 metros ele foi reconhecido em 1830 e lá vou eu né ah ele é um preciosauro do licodente certo é a origem dele é lá em Regis que é na Inglaterra bacana tá então eu consigo começar a fazer essas coisas certo aí eu começo a perceber algumas questões aqui que a gente vai começar a tratar quando a gente fizer uma migração do gráfico o primeiro problema é a informalidade do gráfico de propriedades tá certo ele é bom até um certo ponto mas chega uma hora que ele começa a incomodar por quê que na verdade o que acontece é o seguinte é como é que eu interpreto size né isso é uma string isso como é que eu interpreto isso né como é que eu sei que size tá relacionado ao tamanho tá certo como é que eu interpreto o recorde né na verdade o gráfico de propriedades ele se baseia muito em patterns ele não tá muito ligado e formalizado a outra coisa por exemplo se eu falasse daquele problema pra vocês de A é verde de B B é verde de C então A é verde de C pra eu poder expressar que existe uma transitividade teria que existir um formalismo na expressão da propriedade da B só que não terá a propriedade isso é uma string pra mim então eu vou começar a introduzir algumas coisas que eu poderia tentar começar a pensar aqui tá certo e que na verdade eu vou resgatar isso no próximo modelo que é o seguinte ah mas marquem que eu vou começar a fazer uma tradição meio louca certo somente seres humanos precisam de palavras só seres humanos mas não precisam de palavras pra nada não sabe então na verdade esse negócio de Ardus é assim ah não isso se a espécie é um plesiosal do oricodeus né o problema se eu botar o nome plesiosal do oricodeus nesse nó é que vocês já viram um biólogo trabalhando as vezes o cara não mas o que a gente achava que era o plesiosal do oricodeus na verdade não é o plesiosal do oricodeus né por exemplo tem dois tipos de de triceratops triceratops todo mundo sabe né que tem um chiquezinho e tal e tem três tipos exatamente muito bem muito bem triceratops e eu acho que o outro era torossau eram dois duas espécies tá certo no mesmo dia alguém descobriu que na verdade porque eles estavam chamando de torossau era um terceiratops mais jovem tá certo aí ele deixou de se chamar torossau passou de se chamar terceiratops e aí se você botou um nome aqui no nó aí você já escolheu botulho então quem precisa de nome são pessoas eu poderia usar o que a gente chama de uma identificação que é um surrogate a ideia do surrogate é que isso conhece um número certo que pode ser gerado por um algoritmo lá e esse número ele é um ponto de referência que vai representar o licenciamento do poder como é que é essa de ponto de referência a gente vai chegar nisso aí porque vocês vão começar a ver que um dos princípios da semântica é que toda semântica é uma cor tá semântica é uma cor tá não existe semântica sem acordo certo por que não existe semântica sem acordo porque a semântica era usada para comunicação tanto nós entendemos o que quer dizer essas palavras ou essas letras a gente entrou num acordo sobre elas e para fazer acordos a gente precisa ter ferramentas no meu formalismo que permitam nos fazer esses acordos tá certo tá então essa é uma representação uma outra que eu vou falar só por alto mas eu não vou detalhar é essa aqui que é o que ele chama de eu não vou detalhar ela porque eu nunca vi ninguém usando ela para falar a verdade sua linha teoricamente ela é citada para o consultor mas nunca vi ninguém usando a ideia do hipernose é que você possa ter um grafo cujos nós tem grafos dentro dele certo e aí você teria esse grafo com sub grafos etc etc mas é um modelo que eu sinceramente nunca vi muito ser usado então eu vou dizer para vocês que eu não sei muito qual é a o impacto disso aí finalmente eu vou mostrar para vocês um que é é mais ligado a ideia de semântica explícita tá certo e esse é o RDF tá então esse grafo o RDF ele surgiu dentro do contexto de web semântica que é a web dos dados a ideia da web semântica é exatamente isso que eu falei para vocês a gente gostaria que a máquina que a máquina pudesse ler as coisas interpretar e trazer o conhecimento para a gente tá então se criou esse RDF model tá certo o que que tem um RDF model ele também é um grafo tá ele também tem arestas e valores só que ele tem regras muito mais rigorosas tá certo que regras rigorosas são essas primeiro tudo é expresso no que a gente chama recurso propriedade valor certo então o nó é sempre um recurso alguma coisa que eu estou descrevendo e ele é sempre direcionado e aqui eu tenho sempre uma propriedade que está descrevendo esse recurso com o valor que é a outra ponta tá certo esse valor ele pode ser e aí essa é a forma usual que a gente escreve em RDF se ele for um retângulozinho se eu representar como um retângulozinho ele é o que a gente chama de um valor literal ou seja ele ele é final é uma folha certo mas eu também posso fazer assim ó então por exemplo vamos imaginar que existe um livro ele é um recurso qual a minha propriedade autor qual é o valor Horácio quer dizer Horácio é o autor do livro tá certo é assim que eu faço em RDF tá certo só que uma um valor ele também pode ser um recurso certo o que significa que se ele também pode ser um recurso ele não for um literal ele também pode ser descrito então o Horácio que é o valor dessa tripla ele é recurso aqui propriedade contratada valor emissão tá certo e eu vou descrevendo as coisas em RDF assim né e inclusive existe um modelo chamado modelo de triplas que eu posso representar as coisas que eu não vou entrar em detalhes e aí eu vou construindo a minha descrição assim tô cadenando o impulso de propriedade aí o cidadão vira pra mim e fala assim André eu ainda não vi a diferença disso aí pra o que você acabou de mostrar né que é o gráfico de propriedade uma das diferenças é eu não tenho propriedade não tenho acabou não tenho propriedade não dá pra puxar um puxadinho aqui e enfiar umas propriedades não dá e daí boa boa eu não sei se vocês entenderam o que ele falou mas foi boa essa as propriedades porque o que acontece é o seguinte o RDF ele teve a seguinte ideia quando você funciona a ideia de propriedade você cria uma ambiguidade certo que é o seguinte tem coisa que você fica na dúvida se você vai colocar uma propriedade ou se você vai colocar um nó e fazer uma aresta no gráfico de propriedade tá certo você cria essa ambiguidade e depois existe um outro problema que eu vou explicar mais que propriedades vão limitar severamente várias coisas que você quer fazer então deixa eu ver se eu acho aqui poxa eu tirei daqui eu tirei daqui mas eu tinha um exemplo do meu elasmosauro com recurso propriedade valor deixa eu ver se eu acho meu elasmosauro estranho por que eu tirei meu elasmosauro deixa eu ver se nesse aqui não esse aqui é foundation foundations foundation isso aqui é property deixa eu ver se eu tenho ele em rdf não isso aqui é com propriedade né é não não tem mas basicamente basicamente o que a gente tem é o seguinte quando você usa rdf tudo tem que ser expresso no grafo certo então deixa eu mostrar aqui um exemplo tá esse é um exemplo é de um grafo que foi tirado fazer repito que eu vou falar então recurso o livro Tenda dos Milagres o autor é Jorge Amaro alguém poderia ser tentado a criar uma propriedade certo chamada nasce borne com valor etabundo certo ou seja essa propriedade ela estaria ali no nó mas não estaria no grafo tá qual o problema que eu fazer isso certo tem vários problemas o problema do número é que eu estou criando algumas possíveis formas de representar a mesma coisa segundo é que muitas vezes eu quero que a buna seja um nó que vai que vai ser aquela famosa lembra da concordância aquela famosa âmcora onde tudo que se refere a buna vai estar ligado a esse nó certo se eu usar o modelo de propriedades eu não vou conseguir fazer isso certo então obrigado que tudo seja nós gera overhead sim tá então se você trabalhar com RDS o overhead é uma máquina muito maior tá mas gera muito mais possibilidades de você fazer inferências certo então agora a gente começa a caminhar para o que eu estou chamando de semântica explícita tá a semântica explícita ela tem alguns pressupostos e agora a gente vai entrar nesses pressupostos que a gente começa a trabalhar tá certo então vamos começar a mexer nisso aí então alguns princípios o primeiro princípio e a gente usou ele em uma das coisas mais úteis que existem do que a gente chama de ontologias certo é o vocabulário controlado e universal o que é o vocabulário controlado vamos lembrar o que a gente fez na aula passada né putz eu queria que a doença ela fosse expressar expressa sempre da mesma maneira eu não queria cada um escrever do jeito que ele quiser né isso é um vocabulário controlado tá certo então vocabulário controlado é uma das coisas mais preciosas é do da quando eu quero criar semântica explícita então a ideia básica é que eu tenho que criar uma forma de criar um vocabulário controlado só que aí existe um velho problema que vai para vocês de que as palavras elas são ruins né então a gente viu na aula passada que quando a gente tentou usar aquelas palavras aquelas termos para fazer o o a ancoragem de nós a gente começou a ter um problema primeiro que tinha mais um que tinha mesmo mesmo termo né depois que se você se você tivesse fontes de dados diferentes um ia ter vírgula outro ia ter vírgula um ia ter então a gente viu que o ideal foi usar aquela numeração né que é hierárquica certo só que o mesh ele também tem o que a gente chama de surrogate ou seja cada termo médico pode ser associado a um número tem um número único lá que representa ele e eu posso usar esse número tá certo e aí eu esqueço o teu certo então na web semântica e no RDF a ideia básica é que existe o conceito de URI vocês podem entender URI como se fosse uma generalização da URL né e vocês podem atribuir essas URLs aos conceitos tá certo e essa ideia de atribuir URLs aos conceitos permite que eu crie definições que são universalmente conectáveis tá como assim André definições que são universalmente conectáveis é vamos ver o exemplo da DBpedia quem conhece a DBpedia é tipo o que abre essa figura de dinossauro hã? é tipo o que abre de dinossauro você acha que o DB é de dinossauro é? bom eu acho até nobre eu só mas não tem a ver com dinossauro não apesar de ter sido bem nobre a sua colocação acho que valeu mas não tem a ver com dinossauro infelizmente e a DBpedia deixa eu tentar puxar aqui o slide deixa eu ver melhor a slide que eu tenho dela eu acho eu queria pegar o mais recente eu não sei se isso é o mais recente mas tudo bem então surgiu existe uma iniciativa chamada LinkedIn Data que eu agora não vou entrar em detalhes mas aqui é para usar alguns padrões da web semântica para tornar as coisas abertas né aí alguém teve a segunda a gente vai entrar na Wikipedia e a Wikipedia ela já tem alguma semântica que está ali na hora principalmente se você constrói esses infobox aqui tá então quando você constrói esses infobox eu vou pegar até aquele de Jorge Amado que eu já mostrei para vocês que eu até gosto dele mais é o mais moderno cadê o Jorge Amado aqui então vocês imaginam o seguinte é se vocês entrarem na Wikipedia tá é vocês vão ver o seguinte vocês entram no livro inteira dos milagres certo legal e aí vocês tem esse carinha aqui à direita que é o infobox e aí tem autor Jorge Amado sabe que Jorge Amado autor ele não é somente um texto ele é um link certo e mais do que isso associado a esse link existe uma URL que é o URL do Jorge Amado e toda vez que você botar essa URL no seu navegador vai vir a página do Jorge Amado tá certo então tem o infobox e o infobox tem esse link para a página do Jorge Amado e quando você chega lá tem assim um outro infobox que tem escrito assim mas Jorge Amado nasceu Itabuna então isso também é um link para uma outra página de uma cidade que é Itabuna certo o que que o projeto de Wikipedia teve ideia vamos fazer uma extração automática e montar um grafo a partir disso né então cada página da Wikipedia virou um conceito de lá e cada o que está representado ali alto tá vendo virou o que está na aresta aqui alto e a outra página é o conceito e vamos fazer um grafo certo é então só que uma das coisas chave nesse conceito é que é isso aqui eu estou usando depois tem uma aula para quem quiser que eu faço isso na prática a gente entra na DBPID abarará abarará mas na prática uma coisa que é uma chave para você programar o conhecimento é que a Wikipedia tem uma URL para cada página a DBPID derivou isso para uma URL para cada conceito certo e esse é uma das chaves do que a gente chama de RDF na verdade não é RDF o que eu tenho nesses nós não é um lembro é sempre uma URL certo por que isso aqui isso aqui eu grafo a RDF certo se eu tenho uma URL que representa Itabona qualquer um de qualquer lugar do mundo queira conectar o seu conceito com o meu conceito de Itabona aponta para a minha URL certo então eu consigo tornar esse conceito universalmente conectável certo e de fato foi isso que aconteceu né depois eu vou mostrar que as propriedades também são URL mas isso é outra história então é isso que aconteceu é surgiu uma iniciativa que esse grafo que vocês estão vendo aí que começou assim né você imagina que a DBPID foi a origem e surgiram outras bases de conhecimento que também transformaram os conhecimentos em gráficos da RDF e conectaram os seus conhecimentos com a DBPID como assim conectar geonames geonames é um cara que tem localizações geográficas descrições de regiões hierarquias se você for buscar geonames e Itabona em geonames você vai ver quando ele se refere a Itabona ele tem a ORI de Itabona que está no DBPID então você começa a conectar esse grafo tá certo e esse grafo ele tem crescido eu não tenho aqui um snapshot eu acho que o último que eu tenho aqui é 2019 mas eu tenho em trás cada bola cada bola dessa não é um conceito cada bola dessa é uma base inteira de conhecimento tudo isso aí está conectado e mais e aí vocês vão ver nesse vídeo que eu mostro sobre Jorge Amado eu consigo fazer a máquina ler interpretar e fazer inferência em cima desse grafo tá então na verdade eu tenho por exemplo o nó ele é único e universalmente então o que que eu quis representar aqui que a ORI faz criar esse vocabulário controlado onde as coisas são universalmente conectáveis certo além disso eu gostaria de criar o que a gente chama de taxonomias né relações eu gostaria que a relação entre uma coisa e outra ela não fosse uma palavra solta no mundo ela tivesse algum tipo de vocabulário controlado também para a relação certo então eu gostaria de conseguir interpretar a relação né de tal maneira que por exemplo eu pudesse ter por exemplo vamos supor que eu criei a seguinte relação mesmo que S em S né para dizer que isso é o mesmo que isso isso é o mesmo que isso por exemplo para dizer que é o sinônimo por exemplo certo eu gostaria que esse mesmo que também fizesse parte de um vocabulário controlado tá certo de tal maneira que ele fosse universalmente interpretável e o RDF ele também faz isso ele tem uma forma que eu não vou mostrar aqui que é um pouquinho mais complicada mas é usando o mesmo gráfico que vocês já conhecem tá certo recurso propriedade valor de associar essa propriedade a um vocabulário controlado tá e aí você consegue com isso se você controla as relações você consegue construir taxonomias porque eu consigo dizer isso é mais genérico isso é mais específico isso é o mesmo que aquilo isso é uma parte daquilo eu consigo começar a fazer essas relações tá certo deixa eu ver se eu puxar mais alguma coisa daqui tá então no fundo eu fiz todo um esforço pra convencer vocês que é muito lindo esse negócio de formalizar as coisas tá certo eu vou só mais um pouquinho pra convencer um pouco mais vocês antes que eu bote uma bomba nisso tudo então essas ontologias que a gente chama de são obras de engenharia tem um monte de gente trabalhando elas são altamente custosas custa muito caro uma ontologia mas na área de saúde ela é extremamente usada eu mostrei um exemplo do Mesh tá certo o Mesh ele tem relações entre os termos mas André isso é uma ontologia então começa toda uma discussão e aí tem a história do poder de expressão tá certo ah mas tem coisa que eu não consigo então aí entra o seguinte uma ontologia na verdade o que é exatamente uma ontologia é um debate milenar tá basicamente os autores mais modernos eles dizem que existe um espectro crescente de formalismo tá certo onde você pode ir até onde você precisa certo tem muita gente que está satisfeita aqui ó tem só um glossário de termos controlados tá bom né tem só um catálogo de termos por exemplo controlado tá ótimo pra mim tem gente que já quer criar relações mais fortes né uma taxonomia ali um tesauro dizendo assim ah olha isso aqui é mais específico isso aqui é mais genérico e tem uma galera que faz umas coisas altamente falsas com regras com o seu que pra fazer apresentações mais fortes então a ontologia ela é um espectro que abraça tudo e eu sempre chamo todas essas coisas que tem algum grau de formalismo de ontologia e considero dentro daquele espectro então pra mim o MESH ele é uma ontologia que claro ele está relacionado com relações taxonomicas mas ele é uma ontologia e ele me dá algumas informações importantes formalmente por exemplo eu tenho uma relação de genérico específico porque cada termo aqui é mais genérico aqui é mais específico e ele usa esse número pra fazer isso internamente o MESH tem várias relações entre os termos vários outros tipos de relações ali e eu consigo o MESH que pode ser representado em R&F certo e tem linguagens que eu posso usar dado que esse gráfico está disponível eu consigo pedir pra máquina interpretar o gráfico e me falar algumas coisas tá certo por exemplo todas as entidades que tem o label miocardial infarction eu tenho uma aula que eu só mostro como brincar com isso pra quem quiser brincar eu vou mostrando como você pode pedir usando essa representação formal pedir pra máquina ir encontrando todos os termos que estão relacionados com miocardial infarction aí você vai pedindo e ela vai te dando porque se esse grafo tem um certo formalismo você consegue fazer a máquina ir navegando por esse grafo e tirando conclusões tá é depois existe esse biométrico ontólogo esse lugar aí tem um trusilhão de ontologias pra tudo que você imaginar tá partes anotômicas do corpo humano de outros seres vivos doenças é classificação de organismo então você imaginar na área de biologia alguém fez uma ontologia pra eles é impressionante a quantidade de ontologias que esses caras fizeram tá certo e eles vão ajudar em muitas coisas tá tem o human phenotype ontology e outras coisas desse tipo aqui tá Oi diferentes ontologias eles têm parte do mesmo são instâncias diferentes mas elas partem do mesmo formalismo então você pode estar elas ou em teoria estão em ontologia essa é uma boa pergunta na verdade assim algumas comunidades usam formalismos diferentes por exemplo o pessoal do biomédico ontólogo eles usam um formato chamado OBO que é diferente do EDF que é diferente do lugar de propriedades só que o OBO ele é mapeável pra EDF eu consigo mapear ele pra EDF certo ele tem princípios equivalentes a um EDF como eu tenho uma identificação única pra cada nó eu consigo fazer esse mapeamento tá certo existe se você começar a entrar hoje não vai dar tempo de a gente entrar a fundo numa dessas ontologias mas existe dentro delas um trabalho muito forte de se interligar com as outras certo então toda vez que sei lá você tem uma ontologia dessa que tá falando de um negócio e esse negócio vai falar de doença aí existe uma ontologia de doença então ao invés de ele redescriver as doenças ele se conecta à ontologia de doença tá certo se a ontologia de doença que é o negócio com sintoma existe uma ontologia de sintoma aí ele se conecta com a ontologia de sintoma então existe um distorço muito grande de fazer essas coisas se conectarem tá você capturou a mensagem você capturou a mensagem você capturou a mensagem apesar disso infelizmente as pessoas que mexem com ontologia não aprenderam essa lição mas a lição é essa se você vai construir alguma coisa na área de ontologia você deveria ver se existem estender o tempo ou interligar o tempo e só criar o tempo isso seria o ponto ideal apesar das pessoas não aprenderam essa lição entendeu por que eu deveria fazer isso pela mesma razão que a gente usa as mesmas palavras para representar as mesmas coisas entendeu eu poderia decidir que eu vou usar a palavra elefante para representar cachorro isso vai servir para alguém nada eu resolvi abrir uma lanchonete e resolvi botar uma placa escrito ferro velho não é uma lanchonete ninguém vai saber que aqui é uma lanchonete só isso então você interligar as coisas é a prática que deveria ser feita tá certo e existe sim um movimento muito forte por exemplo a maior ontologia que eu conheço se chama dinontólogy tá certo deixa eu ver deixa eu ver se ela tá aqui o dinontólogy pra mim é a maior obra de arte criada na área de biologia eu não sei nem porque eu não botei nesses slides ah é porque eu já sei eu tô nos slides que eu não deveria estar peraí eu tô nos outros isso é que dá ficar passeando entre slides isso é do dinontólogy tá meio então o dinontólogy é uma iniciativa se alguém quiser ver um exemplo de ontologia nesse mundo entra no dinontólogy tá certo eles começaram com uma ideia de interligar informações sobre coisas vivas em torno de genes tá certo e essa é uma coisa interessante dos gráficos eles podem reter o conhecimento e manter esse conhecimento e acumular e crescer esse conhecimento e interligar com outros conhecimentos então por exemplo o dinontólogy originalmente ele é definido em funções moleculares componentes celulares e processos biológicos e ela tenta ligar dados genéticos conhecimento genético com esses slides então por exemplo você pode entrar em uma interface de acesso ao dinontólogo que é esse amigo ou dois e pode escrever por exemplo um gene responsável pelo tumor necrosis factor agora não lembro se ele é um gene ou uma proteína tá certo mas aí você vai escrever lá tumor necrosis factor tá certo e aí o que o dinontólogo vai trazer então como ele traz dessa maneira que as pessoas lêem mas ele tem um grafo internamente e esse grafo ele vai dizer assim quais são todos os processos celulares todos os lugares da célula todas as coisas em que aparece tumor necrosis factor né então ele por exemplo você vai ter um link lá que vai dizer assim olha o tumor necrosis factor a gente pode fazer isso agora é porque às vezes a interface do genotology ela muda aí cada vez que eu vou apresentar ele fica diferente e eu às vezes não reconheço mais a interface ó mas eu tô entrando aqui no amigo tá certo ele é seu amigo camarada tá aí você bota tnf aqui inclusive ele já tem aquele negócio que na hora que você vai digitando ele já vai mostrando lá estilo google lá você viu né aí muito bem aí ele tá me dizendo o seguinte é você quer desse tnf que você colocou aí você quer saber ontologias que tem isso genes ou produtos de genes ou anotações eu vou pedir genes e produtos de genes então ele vai me mostrar agora ela ficou mais difícil ainda de usar do que antes porque agora ela integrou outras bases de de organismos modelo então ela não tem só de ser humano agora ela tem de gato ela tem de estão vendo aqui tá vendo e eles fazem isso por quê porque eles também estão interessados em é interligar conhecimento que eles obtêm sobre vários organismos vivos tá certo então é eu acho que eu não vou conseguir achar aqui o do ser humano deve estar no meio dessa lista aqui mas vamos pegar de um gatinho mesmo vai não aqui aqui ele está falando do feliscato espera aí eu tenho que pegar é não caracteriza não na hora que eu entro nessa proteína o que ela vai me mostrar aqui é por exemplo é onde essa proteína foi vista foi detectada tá certo que processos celulares é essa proteína está ligada tá é que com essa interface ficando mais complicada deixa eu ver se eu tenho aqui já um pré-caminho aqui aqui tnf human então tnf human aqui vai mostrar o tumor necrosis factor num ser humano tá aí ele vai mostrando os processos aqui positive regulation of gene expression por exemplo tá certo ele mostra é aonde se você clicar nesse positive regulation of gene expression ele vai mostrar pra você isso dentro da classificação que ele tem primeiro ele mostra todo mundo ele faz o reverso ele mostra todo mundo que tá associado a positive regulation do gene expression então ele vai pro outro nó e mostra todo mundo que tá ligado nesse nó né mas tem algum lugar que eu não lembro mais onde é que é porque essa ah tree view graph view inferiority tree view deixa eu ver se ele vai mostrar aqui então ele vai me mostrar por exemplo que positive regulation gene expression tá dentro de uma taxonomia tá certo e essa taxonomia ela tá me dizendo que isso é uma regulation do gene expression que é uma regulation de uma matrimolécula até no biológico process que tá na raiz desse cara aqui tá então você vê que a máquina conseguiria navegar nessa nessa ontologia aqui nesse processo e conseguiria interpretar as coisas que estão aqui registradas tá certo por exemplo deixa eu ver ó é o curso em aórtica endotelial cell certo aí você clica em aórtica endotelial cell certo aí ele tá me mandando pra uma outra ontologia tá ele tá ele fez um link aqui só que esse outro ontobi aqui que é o cara que vai mostrar parece que tá meio balão aqui pra me mostrar o negócio mas tem coisas aqui que estão ligadas com outras ontologias tá certo e você vai achar aqui se você entrar num cara desse aqui tá esse TNF aqui específico por exemplo você vai achar ligações com outras ontologias por exemplo esse Uniprot prot KB knowledge base é uma outra ontologia e ele tem essa conexão tá certo ele tem conexões com ontologias que falam de outras coisas também então ele é todo interligado dessa maneira então isso é pra mostrar um exemplo né do do mas deixa eu dar uma passada assim só pra eu concluir o que eu comecei né então aí tem uma visão grafo que eu não eu teria que achar o caminho aí eu tenho um vídeo que eu vou caminhando aí pra vocês se vocês quiserem aí eu vou mostrando como por exemplo isso tá ligado numa outra ontologia que é o Uniprot tá e como é que você liga entre essas várias coisas mas agora eu quero puxar aquele assunto da semântica lá do começo tá certo pra dizer pra vocês o seguinte junto com essa parte que vocês acabaram de ver existe uma outra parte tá certo uma outra questão tá muito importante que é o que remete ao que eu perguntei pra vocês no começo sobre semântica a gente tá vivendo um tempo que as máquinas estão conseguindo extrair muitas relações e muitas coisas automaticamente usando aprendizagem de máquina usando redes complexas usando outras coisas tá certo e a gente começa a perceber que existe um agora um contraponto entre a semântica que a gente vai chamar de engineered que é aquela feita manualmente por pessoas por especialistas e a emergente tá tem um artigo muito interessante que ele mostra qual é a alimentação de quando as pessoas fazem a engenharia da semântica certo ele mostra por exemplo a classificação dos livros na biblioteca do congresso norte-americano certo então a biblioteca do congresso norte-americano ela tem as categorias de mais alto nível para regiões do mundo tá certo e notem que ela tem por exemplo uma categoria só pra Grécia uma categoria só pra né e tem uma categoria pra Ásia inteira tá então se você comparar né não faz muito sentido essa grandualidade né uma só pra Suíça uma só mas por que que é assim quem é que vai me dizer por que que é assim mas você acha que se eles mesmo sendo europeus você acha que se eles fossem fazer ela hoje eles iam fazer assim na verdade foi feita muito tempo atrás e há muito tempo atrás quando essa catalogação foi criada eles tinham muito pouco acesso ao que era produzido na Ásia então se você fosse pegar os conjuntos de livros que você tem talvez eles tivessem mais livros da Grécia do que tudo que eles tinham da Ásia por exemplo tá certo então o que se mostra é que toda vez que o ser humano se mete a criar coisas ele sempre está ligado a uma percepção daquele tempo e daquele espaço sobre aquilo que ele está que ela se circulando tá certo então ele mostra aqui no mapa o tamanho das coisas né o tamanho da Grécia versus o tamanho da África versus o tamanho da Ásia e qual é o sentido que tinha fazer essa classificação então o link de data que eu mostrei pra vocês ele começa a ser uma coisa emergente não no sentido vocês vão entender o que eu estou chamando de emergente mas André foi alguém que fez a 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 que fizeram a Wikipedia elas não estavam pensando em construir monotologia elas só foram escrevendo os textos e dali eu extraí e emergiu monotologia então essa ideia de que as máquinas conseguem fazer coisas emergentes é uma coisa muito interessante por exemplo teve uma época e eu tive bastante envolvido nesse tipo de pesquisa deixa eu ver se eu acho aqui peraí qual deles é agora que é o seguinte por exemplo hoje em dia não existe mais isso né mas suponha que você fosse procurar a palavra pet tá fosse entrar num site desses que tem imagens que tem coisa assim e fosse procurar pet podia sair isso aí né pet shop boys alguém sabe ainda pet shop boys não então podia sair pet shop boys concorda tem a palavra pet tudo bem é aí eu pergunto pra vocês o seguinte agora olhem essas imagens que potencialmente estariam aí mas eu não coloquei de propósito e vejam a palavra pet tá certo e aí eu vou usar o mesmo processo que eu falei com vocês o que vocês acham que esse pet significa animal de maçã como é que vocês sabem é uma concorrência de palavras na verdade eu não estou nem olhando a estrutura não tem aí nenhuma narrativa que eu mostrei no começo da aula eu estou olhando qual a ocorrência de palavras tá certo e aqui pet significa o que garrafa pet então apenas olhando as ocorrências eu consigo eu tinha que mostrar é sensacional tem que ser mostrado certo então pela concorrência das palavras vocês estão vendo aqui né que pet tem dois significados diferentes tá certo e eu tenho um pergunta bem forte disso hoje em dia eu não tenho mais trabalhado nessa área não sei o quão forte ela está mas um conceito chamado folxonomia a ideia básica é que a gente vai representar isso como um grafo onde eu tenho palavras coisas que são escritas por essas palavras e usuários e eu vou fazer um grafo tá esse grafo é um grafo bipartido lembra de grafo bipartido então note que eu estou pegando coisas que a gente estava fazendo na aula passada com é com outro tipo de dados eu estou trabalhando agora com a parte semântica da coisa certo desse grafo bipartido eu vou ter co-ocorrências tá certo e uma semântica latente aí tá e aí o que eu vou fazer agora é que a partir desses gráficos que tem co-ocorrências eu vou conectar as palavras os termos tá certo então esse dog está aqui com esse dog está aqui eu vou botar um nó só e a gente vai fazer um grafo assim todo mundo entendeu isso aí? então na verdade na verdade esse subgrafo aqui tá representando o pet do ponto de vista de animal de subação e esse subgrafo aqui tá representando o pet do ponto de vista de garrafa reciclável note que aqui eu não estou dando nenhuma explicação eu não estou dando nenhuma definição e no fundo eu não pedi para ninguém explicar nada eu só fui numa rede social onde as pessoas botam tags em imagens e isso um aluno meu fez e eu consegui extrair essas informações circunstâncias semânticas só olhando co-ocorrências de palavras tá certo? e eu consigo eu não vou mostrar os detalhes como eu faço isso encontrar pela co-ocorrência de palavras que co-ocorrem as palavras menores que co-ocorrem mais vezes com a palavra maior eu consigo definir uma hierarquia certo? então eu consigo extrair além das correlações eu consigo construir uma árvore certo? essa árvore é o que a gente chama de folxonomia e o que que é uma folxonomia? uma folxonomia ela vai ser uma taxonomia só que ela é emergente ninguém parou para construir ela ela foi extraída do conhecimento e eu posso usar também é é o número de vezes porque nessa rede que ela não existe mais eu acho que tem que levar até que ir para isso é as pessoas poderiam como é que era a história? elas poderiam pegar a imagem colocar na sua coleção e elas poderiam dar os tags que elas quisessem certo? então elas poderiam escolher tags já existentes e aí elas reforçavam os tags que já existiam certo? e aí isso faz com que eu possa dar pesos nessas arestas certo? aí esse trabalho foi um trabalho interessante que o meu aluno fez que a gente conseguiu eu não vou entrar nos detalhes do que ele foi fazendo mas ele conseguiu construir uma hierarquia com relações e a gente pegou essa foncionomia e comparou com o ordinate e a gente conseguiu criar uma ferramenta de expressão a gente começou a ver relações que não existiam no ordinate e que deveriam estar lá e que a gente descobriu isso por causa dessa foncionomia que a gente construiu certo? e daqui surge toda a questão do seguinte na hora que eu começo a trabalhar com coisas emergentes o que eu estou chamando de semântica começa a virar uma coisa diferente talvez o que vai ser semântica para as máquinas não precisa ter referencial humano certo? então vamos eu quero ir adiante aqui mostrar como isso vai mais adiante como é que isso vira alguma coisa que se liga até com o que a gente falou mais atrás é então imaginem que eu poderia a mim isso se faz né usar um conceito que se chama o word embed vocês já ouviram falar do word embed? não? a ideia do word embed é tentar representar essas relações que vocês acabaram de ver tá certo? só que agora eu quero criar a ideia de um descritor eu vou criar um vetor esse vetor vai ter valores e esses valores vão representar uma força de concorrência entre conceitos tá certo? aqui é o word embed simplificado para vocês entenderem um pouco o conceito não está tudo com tudo mas por exemplo é eu consigo dizer assim olha feminilidade juventude e royalties seria realeza né e eu posso pegar essas palavras tá certo? e estabelecer uma correlação uma concorrência com esses conceitos tá certo? então eu poderia dizer que menos é nada é woman teria relação com feminilidade boy com juventude eu com feminilidade detone então o que eu estou fazendo aqui? eu estou usando essa correlação para criar um vetor que descreve a minha palavra não é que eu estou deslocando a forma como eu identifico uma palavra lá no começo eu questionei vocês sobre se a gente as palavras que a gente usa como seres humanos elas são insuficientes aí eu comecei a falar que a máquina ela poderia interpretar as coisas olhando a correlação das palavras certo? e teoricamente eu não precisaria explicar para a máquina o que aquilo ali está fazendo mas ela só correlacionando as palavras elas poderiam tirar uma semântica daquilo extrair o conhecimento daquilo ali agora eu estou mostrando um modelo em que eu consigo representar computacionalmente essa relação e esse vetor ele pode agora ser atribuído aquilo que eu quero representar certo? só que isso hoje em dia vai muito além quando você consegue representar um do vetor eu consigo calcular distâncias certo? então eu consigo saber por exemplo que a palavra greu é mais próximo de uma do que de meia por exemplo eu consigo calcular distâncias entre as coisas certo? e aí eu uso por exemplo posso usar uma distância euclidiana para fazer isso e aí eu posso fazer coisas assim esse aqui é um exemplo interessante eu tenho um vídeo que eu explico isso que por exemplo eles pegaram os filmes e colocaram categorias action, adventure, animation colocaram ali e criaram esse vetor associando os filmes a essas coisas e aí eles podem calcular distâncias e tal agora imagine que a máquina ela pode aprender de uma forma distribuída certo? o que que significa aprender de uma forma distribuída? significa o seguinte é ao invés de eu correlacionar palavras tá certo? eu quero correlacionar a palavra dentro de um contexto eu não quero mais correlacionar uma palavra com a outra mas eu quero dentro de um contexto certo? então na verdade o que eu queria fazer é o seguinte é esse texto ele fala muito sobre isso é muito interessante eles chamam isso de distributed representation imagina que eu tenho uma frase onde está escrito assim o gato está andando no quarto tá certo? legal eu quero saber se estaria correto eu colocar a palavra dog no lugar de cat tá? muito bem isso se vocês pensarem tem a ver de certa maneira com a semântica né? colocar dog no lugar de cat significa que dog poderia entrar ali porque ele tem uma propriedade equivalente em cat tá certo? a ideia da representação distribuída é que eu vou criar um vetor que nem você vê no outro vetor eu vou criar um vetor para a palavra dog um vetor para a palavra cat certo? esse vetor ele não vai ser mais só relações entre palavras ele vai ser aprendido por uma rede neural analisando milhões de textos com frases com palavras dog e cat certo? esse vetor ele vai ter as seguintes características ele vai ser capaz de você imagina que essa frase agora vai ser um conjunto de vetores cada palavra vai ser um vetor e ele esse vetor do dog nesse contexto vai conseguir ser similar o suficiente para substituir cat o embed dele que a gente está chamando que foi aprendido por uma rede neural vai dizer que eu posso substituir dog por cat tá? e esses embeds que eu aprendo eu posso inclusive se eu quiser traçar num espaço para ver a similaridade entre eles tá? as palavras que estão associadas a esses embeds então isso traz uma questão interessante que eu acho que é um movimento que está acontecendo hoje que aquilo que a gente trata tradicionalmente como semântica é muito tem como referencial ao ser humano mas na prática a gente está começando a se deslocar para um tipo de representação de semântica que as máquinas elas vão começar estão começando a fazer isso de uma forma diferente né? e aí por que que os grafos eles são uma representação interessante para isso? por causa daquilo que a gente viu no começo que é isso aqui né? então na verdade aqui eu tenho duas naturezas de informação que tem origens diferentes né? uma delas a origem é engenharia porque alguém foi lá e criou o mesh e deu as categorias e tal a outra é emergente usa técnicas como essa que eu mostrei para vocês que eu faço conhecimento emergente de um outro tipo de conhecimento certo? e num grafo eu consigo combinar essas informações e conseguiria inclusive fazer análise em cima disso certo? bom foi bem filosófica essa aula eu espero que vocês tenham entendido as ideias certo? e é isso gente palavra finais de sabedoria não? ninguém? vamos dizer a platão? não? não? não?